Eu aproveitei, tô aqui, vou tomar um cafezinho, que é um leite cremoso, que tá um friozinho lá fora, eu vou aproveitar. Ontem eu passei esse esmalte aqui novo que eu comprei, ele não é preto, ele é uma outra cor, mas eu não gostei, gente. Eu não gosto de esmalte muito escuro assim, eu acho que não fica legal na minha mão. Mas passei porque eu tinha que ir no núcleo, né, lá, que também era o meu aniversário, e aí teve uma comemoração, aí teve tortas, ó, eu trouxe até um pouquinho pra casa. Eu vou tomar com leite cremoso, um pedaço dessa torta aqui, algumas foi eu que fiz, algumas foi as minhas amigas que fizeram, né, e tô aqui. Gente, não fiz nada até agora, porque eu não estou conseguindo fazer por conta das encomendas, e vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo depois. A máquina tá ali, ó, cheia de louça, vocês não conseguem ver porque ela está fechada, né, mas já posicionei o tripé ali, eu vou esvaziar ela e colocar mais aquela lá, que tá lá, ó, na pia pra poder lavar. É, algumas, né, já estão, e aquela lá é a panela de feijão, que eu preciso guardar na geladeira, preciso trocar esse guardanapo, tem esse pão aqui, essas coisinhas aqui na fruteira, que só tem chuchu. Esse chuchu já está brotando, ó, que quando esse pendão sair eu já vou colocar lá na horta. Então é assim, gente, vou tomar meu café aqui, da tarde, e depois eu volto com vocês. Gente, tudo bem com vocês? Bom, já tomei meu café da tarde, resolvi gravar agora, é, que eu quero aproveitar pra mostrar pra vocês o que eu estou fazendo, a encomenda que eu estou fazendo. Gente, hoje, assim, eu não tô muito, eu tô bem, mas sabe quando tá esse tempo, assim, meio nublado, chovendo? Não sei, eu fico meia, meia devagarzona, sabe? Sabe, assim, com aquela preguicinha, aquela vontade de dormir, aquela vontade de ficar quietinha, mas não posso. Bom, na casa eu não tô mexendo em nada, não tô fazendo nada, porque eu vou me dedicar a essa encomenda, né? Quando terminar eu tô doida pra poder limpar a casa, pra continuar a minha faxina, que eu comecei lavando as cortinas, o vídeo já foi aí pra vocês. Já lavei tapete, ó, a sala ainda está sem tapete, ó, como vocês podem ver. Aquela cadeira fica ali, porque eu trabalho bem naquele cantinho ali. Mas a casa, assim, gente, como eu conservo a minha casa sempre bem limpa, então ainda tá até mais ou menos, né? Dá pra aguentar ainda mais uns dois dias, que eu acho que é mais ou menos isso que eu levo pra poder fazer. Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui qual é a nova encomenda. Gente, olha que graça. É esse suplá aqui. Ele é mais ou menos um girassol, né? Aí, a cliente me pediu. Esse daqui ficou no tamanho de 41 centímetros. Ela pediu bem grandão. É... E ela pediu seis peças. E eu já fiz quatro, né? Então, tem essa e mais três. Vou começar a quinta agora, porque nesse tamanho eu tenho conseguido fazer um só por dia. Por que eu tenho conseguido fazer um só por dia? Dá pra mim ficar só no crochê, né? Eu tenho as outras coisas pra fazer. Eu tenho um almoço pra fazer, uma roupa pra lavar. Então, eu tô seguindo assim. Mas nesse vlog aqui, eu gravei pra vocês um bolo de laranja. Bolo de laranja. Um bolo de banana. Que eu fiz. Então, eu vou colocar nesse vlog aqui também. Esse bolo de laranja. É... E é isso aí. E agora eu vou lá descarregar a máquina. Colocar mais louça pra poder lavar. E vou fazendo assim até eu terminar. Então, eu não sei como que vai ficar esse vlog, né? Às vezes vai ser vários dias. Mas eu já vou adiantando tudo aquilo que eu puder ir adiantando e mostrando pra vocês. Eu vou mostrando, tá? É... Assim que ficar pronta essa peça, eu vou postar lá no Instagram. Então, se você não me segue ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É só clicar. É arroba canal vida real. Tá bom? E olha como que tá o tempo. Super carregado. Nuvens bem escuras. Eu acho que vai cair um pé d'água de novo. Ontem choveu bastante. E hoje, provavelmente, vai chover novamente, né? Mas tá bom. Graças a Deus que tem a chuva. Que molhou as gramas. Tava precisando, né? Encher os rios. Graças a Deus. Então... E hoje, como é quinta-feira, eu tirei já todos os lençóis. Tá tudo aqui assim, desse jeito. Gente, que eu só tirei, coloquei na máquina. E... Só. Nem vim colocar. Já tá aqui. Eu acho que só mais à tarde eu vou vim pôr. Lá é a bota da Lívia, que ela deixou pra fora. E aqui no meu quarto, também estamos sem lençol na cama. Tudo jogado aqui pro chão, olha isso. Gente, tudo desorganizado. Mas o que eu vou fazer? Essa janela aqui tá aberta. Como tá vindo o tempo de chuva, gente, eu vou aproveitar, vou fechar o vidro. Porque... É perigoso que comece a chover e eu esteja lá trabalhando e acabo não vendo, né? Mas depois eu venho aqui, eu vou priorizar agora a máquina. Aqui, estamos com essas roupas, né? De cama, pra... Eu já vou... Acho que eu já vou aproveitar, já vou usar essas daqui mesmo. Eu tenho aquelas roupinhas minhas ali pra guardar. Eu tenho aquela sapatilha também pra guardar. Gente, tem muita coisa pra fazer, mas eu não posso ficar atrás de casa, não. Sabe, quando eu tô com encomenda, assim, eu não posso ficar só atrás da casa, fazendo serviço e limpando tudo, porque se eu me dedico à casa, eu não consigo me dedicar à encomenda. Quando eu tenho prazo de entrega, eu tenho que me dedicar lá e eu vou fazer na casa conforme vai dando, sabe? Assim, não fico muito encanada, não, gente. Eu gosto, assim, de tudo limpo, tudo organizado. Vou acender a luz aqui que tá escuro. Mas, quando eu estou tranquila, quando eu estou tranquila, eu me dedico, eu faço. Agora, quando eu não tô muito tranquila, que eu tenho outras coisas pra fazer, eu vou priorizando aquilo que é necessário, né? Como alimentação, manter a pia limpa, os banheiros higienizados, mas as outras coisas eu vou fazendo conforme vai dando. Vocês estão vendo e acompanhando, né? Então, deixa eu ir lá fazer isso. Tirar a louça que tá na máquina, colocar essa daqui e lavar o que não vai na máquina. Tirar a louça que tá na máquina. Tirar a louça que tá na máquina. Já coloquei a louça todinha aqui e tem muito espaço. Essa daqui é a louça do café da manhã e do almoço. O que eu vou fazer agora? Então, pra não ficar com nenhum cheiro ruim, que eu não vou lavar agora, eu vou fazer a pré-lavagem. Eu já liguei, já apertei o botão aqui da pré-lavagem e vou ligar ela. Eu faço isso todas as vezes que eu não vou lavar a louça no momento, eu faço a pré-lavagem pra que ela não venha ficar com mau odor, sabe? Com cheiro ruim. E aí todo resíduo que tiver nessa pré-lavagem, rapidinho, é oito minutos, ela já vai tirar toda a sujeira da louça, né? E aí ela fica aí no aguardo pra hora do jantar, que a gente terminar de jantar, eu coloco a louça toda aí de novo e aí eu ligo ela com sabão. Hoje eu vou começar a testar o novo sabão, porque aquele sabão meu de barra acabou, né? de tablete e agora eu vou começar a usar o sabão em pó. Já lavei toda a louça, que tava aqui toda a louça, né? Tinha ficado só o tambor da Airfryer, que ela estava super limpinha, eu não ia colocar na máquina porque é perca de tempo, né? E um canecão que é de alumínio, que não pode ir na máquina porque senão fica preto. Aí já passei um vinagre com detergente aqui na pia, tudo, limpei o fogão. Gente, aquela limpeza bem básica mesmo, sabe? Só passar um paninho com álcool, vinagre e detergente, porque eu preciso fazer uma limpeza, uma faxina geral nessa cozinha aqui, mas eu ainda vou ter que esperar uns dois dias pra poder fazer isso. Vou aproveitar, vou fazer o bolo de banana que eu falei pra vocês. Então, aqui são os ingredientes. Eu não vou falar as quantidades, aqui tá a receitinha que eu ganhei da minha amiga Gi, um beijo Gi pra você, que ela fez pra mim essa receita. Ela me deu a receita no papel, né? Ela fez o bolo e eu amei. Então, toda a receita do bolo, ela vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Aí eu vou mostrar o passo a passo pra vocês. Aí eu vou usar aquela assadeira lá, é minha assadeira velhinha, gente, eu ainda não troquei ela, mas agora eu vou trocar. Foi até bom que eu não comprei outra assadeira, porque eu vou comprar de teflon pra mim poder pôr na lava-louça, né? Se eu tivesse comprado assim de alumínio, eu ia ter que ficar lavando na mão. Mas ela está limpinha, ó, por dentro. Ela só é bem velhinha mesmo, as laterais dela, porque ela já é muito antiga. Então, aqui são os ingredientes. Como eu falei pra vocês, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. A única coisa que eu já estou aqui no fogo fazendo é essa calda. Vou tirar esse coitinho de plástico daqui, porque vai aquela calda caramelizada, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês. Então, eu já vou adiantando aqui o processo pra essa calda ficar bem caramelizada, tá? Então, agora vamos fazer o bolo aqui. Eu vou, então, posicionar vocês aqui, porque eu tenho que descascar a banana, né? E aí eu vou falando pra vocês como que eu faço. Eu já descasquei as quatro bananas, então agora eu vou amassá-las, ela. Coloquei, então, já amassei a banana, coloquei os ovos e a quantidade de açúcar. Aí agora eu vou mexer bem, pra depois colocar os outros ingredientes. Eu faço tudo na mão, né? Porque não tem necessidade de fazer em batedeira, tá? A banana, quanto mais madurinha, ela não pode estar preta. Mas quanto mais madurinha, melhor é. Fica mais gostosa. Não pode ser com a banana bem dura, não. A minha, ela estava semi-madura, né? Mas, também vai dar certo. Só não pode ser ela muito, muito madura. Então, agora eu vou mexer e depois eu volto com os outros ingredientes. Eu vou mexer e depois eu vou mexer e depois eu vou mexer e depois eu vou mexer. O caramelo já ficou pronto, então eu já coloquei aqui, né? Na cadeira, embaixo. E agora eu vou colocar todo o nosso bolo aqui dentro. Gente, e assim ficou o bolo de banana. Então, ele fica bem escurinho por conta da caramelização, né? Ele fica caramelizado. Eu, como sempre, até no pudim, sempre faço menos calda. Se eu tivesse feito mais calda, ele estaria mais molhadinho. Mas, fica muito gostoso. Tá bem fofinho, olha. Maravilhoso, tá? Ele ficou 45 minutos a 200 graus. E ele fica assim escurinho mesmo por causa do bolo. Eu vou cortar aqui um pedaço pra vocês verem. Olha que lindo. Escurinho. Ele fica escurinho. Fica com essas coisinhas assim, ó. Cheio esses furinhos assim. É desse jeito mesmo, gente. Tá bem fofinho, olha. Uma delícia. Então, a descrição do bolo vai estar aqui, a descrição da receita vai estar aqui abaixo no vídeo, tá bom? Deu uma paradinha aqui agora, que eu terminei uma peça. Aí fui lá colocar a louça na máquina, né? Ajeitar, porque pra mim prioridade é a pia. Eu acho que se a pia estiver limpa, as camas arrumadas, que não é o meu caso, que eu ainda vou arrumar mais tarde. Mas eu preciso começar mais uma peça pra ver se até a noite eu consigo finalizar ela. Agora já é 2h24. Mas eu tava assistindo aqui o canal da Cris, o canal da Cristiane Filella. Eu vou deixar o link do canal dela aqui. E eu achei tão lindo, tão maravilhoso o vídeo dela. Ela com os filhinhos dela, dedicando um tempo em oração, sabe, na palavra. Ela com os filhinhos dela, filhinho dela orando, pequenininho, Bernardo. Gente, isso é tão importante na vida da gente, né? A gente encaminhar os nossos filhos, ensinar o amor, falar de Deus pra eles, né? Pra que eles possam ser luz no mundo, né? E assim, é tão maravilhoso. E eu fiquei encantada. Parabéns, Cris, você tá de parabéns. Porque os pais têm que ensinar os seus filhos, né? O amor, o carinho, o cuidado. Isso é tão importante. Eu vou deixar o link do canal da Cris aqui na descrição do vídeo. Que eu adoro assistir os vídeos dela. Ela é uma amiga. Nós nos tornamos amigas, né? Tanto eu e a Cris, quanto a Carol Dorati. Que eu já falei várias vezes do canal da Carol também. Pra vocês. São pessoas especiais na minha vida. Que a gente conversa de tudo. Sabe? Assim, nós nos tornamos amigas de verdade. A gente se fala todos os dias. A gente tem um grupo no WhatsApp. E a gente fala. A gente troca ideias. A gente dá risada. Sabe? Assim, coisas bem construtivas. E eu gosto demais delas. E eu vou deixar o link do canal das duas aqui embaixo. Tá bom? Tanto da Cris, quanto da Carol. Agora eu vou continuar no meu crochê. Porque eu preciso. Porque é o meu trabalho. É o meu ganha-pão, né? E é isso aí. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu não vou mostrar mais nada. Porque realmente eu não vou fazer mais nada. Só mais tarde que eu vou estender os lençóis na cama. Eu vou trocar pra ficar tudo cheirosinho. Hoje era dia de eu fazer aquela limpeza no colchão. Mas eu não vou fazer. Eu vou... Porque eu não tenho tempo. Porque está com um tempão de chuva. Eu vou esperar até o final de semana eu faço. E aí que eu fizer, eu vou gravar pra vocês. Pra me mostrar como que eu faço a limpeza no meu colchão. Tá? Então, é isso, meninas. Se você gostou desse vídeo. Deixa o gostei. O gostei, ele é muito importante. O joinha, ele é muito importante. Pra que o canal venha a ser divulgado. Compartilhe com essas amigas. Se você não é inscrito nesse canal. Você venha se inscrever. Vem fazer parte dessa família que a cada dia está crescendo. No final desse vídeo eu vou deixar também o... Uma gravação que eu fiz lá na nossa igreja. Do dia que os jovens voltaram do Acampa, né? E um louvor maravilhoso. E espero que Deus fale com cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos. Tchau! E um louvor maravilhoso. E um louvor maravilhoso.